A pressão que mexeu e conquistou a cantora Anitta ao conhecer o show do animal, você curte com eles, Gordo e Dinho Pressão, é o show referência do Pará. Vamos preparar aquele CD marcante pras férias, até porque estamos chegando aí às férias de julho, e pra você que vai curtir, salidas, Mosqueiro, Marudá, os quatro cantos do Pará até fora do Pará, a sequência envolvente. E o Dinho falou, vamos começar aquela sequência que mexe, mexe, já! Dinho falou! Estou pensando em ti, mas você não está aqui, me dá mais uma chance, meu amor, volte pra mim, faz o que preciso for. Até te peço, por favor, me diga onde você está, amor, que eu vou te encontrar. Estou no som da galera onde te conheci, esperando por você, curtindo o novo príncipe. Foi no novo príncipe negro que aconteceu, e sinto o romance entre você e eu. E agora, sem meu príncipe negro, o som da galera, conquistando o coração. E a galera vem, vem comigo assim, vem do santo e vem fazendo, caqueado, dinigordo, assim, assim, vai virar já! Japa Gravações É uma melhor que a outra, e a sequência é marcante, chegou! Toda noite a mesma história, diz pra mim por que não volta, não vivo sem ti, meu bem não vai. E vai preparando tudo! Coração tá machucado, tão sozinho, abandonado, pensando em ti. E daqui a pouco já tem mansão pra galera! O que será da minha vida? Se não te ama, não provar seus beijos, não dá. Diga, por que você parte? Gordo e de impressão. Na madrugada, no fim da tarde, saudade bate, por que maltrata? A referência Vou falar das coisas, o mal Ao vivo! Uma, queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo, queria poder te falar de uma, baixou de um coração que tanto chora. E das pessoas arrumam o jeito, uma maneira de poder te falar, que ama você e quer você pra todo mundo. E te dizer que não consegue, fica só. Queria poder te falar, eu amo você, quero você aqui. Agora, 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 e aí, de impressão? Ô, pra toda na área, vamo lá! Não alivia! Já comigo! Se diga que é mais filha de Boninho! Ah, se você soubesse o tanto que te amei, teria dado mais valor a tudo que eu te dei, você... Sexta-feira! Feriu meu coração! Esperemos lá no Maranhão, lá em Birizal! Então, agora, é tarde de mar! Sábado! Pra você dizer... Tradicional, festa do Mingau e Nova Tiboteu! Desculpe o que passou pra... Domingo é aqui no Pud! Hoje eu vou sair, sair pra curtir, com a galera do rock. Deixar o som me levar, e na batida, com o novo príncipe o som vai rolar. Hoje eu vou sair, sair pra curtir, com a galera do rock. É, rock! Deixar o som me levar, e na batida, com o novo príncipe o som vai rolar. E eu! Com a galera do rock, com o novo príncipe. Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar. Dá-lhe, 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 dá-lhe! Outra chance não vou te dar. Outro amor vou encontrar. Meu amor! Segura! Eu não consigo esquecer de você. Tinho! Tudo lembro do seu jeito lindo. Suas melhores, suas principais! Queira você amar. Pra você relembrar! É Tinho e Gordo, tá parado a referência! Vou na primeira vista. Parece que foi tudo tão intenso, quero tanto te amar. Não vá simplesmente seu telefone, eu preciso saber. Estou como criança perdida. Eu vejo uma louca insensada. Me faz cair em teus pés. Os Brothers Gordo e Dinho Pressão. Combinou tua boca em minha boca. A referência. Estou aqui e eu te peço por que derem. A referência. Lábios tão vermelhos, lábios tão bonitos é o amor. Eu não posso esquecer de meus lábios. No quarto fechado, eu não paro de pensar em você. Eu não posso esquecer de meus lábios. O amor, o amor, o amor, o meu amor. Quando lembro dos momentos que passamos juntos, uma saudade aperta o peito sem você não dá. Pra te esquecer, eu fecho os olhos. Eu não consigo, não consigo, só quero te amar. Na verdade, estou sofrendo com a mesma dor. É, velha guarda. Nossa história ainda não acabou. Não entendo, meu amor, por que tem que ser assim. Eu estou sofrendo tanto e vou ter longe. Amigo tesouro, esse é meu parceiro velho aguardo. Logo, logo ele vai estar de volta. Bora, Bruna! Ai, 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 só quero te dizer. Meu parceiro Tiago, Bocão, Raoni. E não vivo sem você. Eles estão em todas, estão aqui. Não aguento mais se eu tô. E você deixou. Tô sofrendo de amor, sofrendo de amor. Ai, 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 só quero te dizer. Falar que eu te amo e não vivo sem você. Fala, golfinho. A cada virada de música é uma emoção a mais, maninho. Não alivia. Então vamos detonar mais uma assim, ó. 3, 2, 1, 1, 1. Meu amigo Raul Stumano, o Barros da TF. E ai, Patrick Canelada. Bora, família Ferrari. E ai, Piperinha, segura que é bacana. Lembrar daquele amor que te dei Hoje eu guardo O que te faz O dói Você me deixou só outra vez E não teve dó Essa todo mundo conhece, né? Então vamos lá! Eu quero te dizer como estou Não dá mais Eu carrego comigo essa dor Que você deixou Seu nome e meu peito guardei Gente, o Marcelo, gente, o Jair Bateu dois móveis, né? Bora, Mateus! Amor! O som não vai vendo o mar O gerente Jair falou, tô solteira Tô solteiro Tô afim de rock Você é solteiro ou solteira, cara? Vou te amar Decide, engraçada E luto por esse amor Nunca mais te sinto em mim Amor Bora detonar Meu amigo Jaime Grande jogador de futebol Ele que é ídolo do Raoni Ídolo do J.C. Borba O Raoni e Sônia com o Jaime Quando você passou por mim Me deixou muito feliz Não pude imaginar Que irias me Olha o Mamute no cinema Olha o Mamute Algo diferente A discórdia, amigo Bruninho Quando você O preto Pra mim Felipe C.C. Percebi Que querias me tocar E a raposa do Favela Lança e Dominória Esquite, meu grande amor E aí, DG? O que sofreu o tempo apagou Esqueci o que passou Quando vi você me olhar E aí? É tão difícil controlar Essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Será que mente o teu? E o meu gerente Marcelo falou Esse é mais um pra história do Punt O que eu sinto Toda quarta-feira a parada vai ser aqui nas férias O Punt da galera Escute, meu grande amor Vem, Bigolau, acontece Sofreu o tempo O Lorde Tanário Bora, André, da TF E o que passou Quando vi você me olhar E o Pirinha Esquece a barça É tão difícil Vem, Bigolau Vem, Bigolau Essa vontade louca de te amar Venha me fazer feliz Tenho muito amor pra dar Fala, meu parceiro Balzinho Tá na hora Dá-lhe, Balzinho Dinho Vem, Bigolau 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 Isso aqui é top demais, ó Gordo e Dinho Bração Arregaçando tudo Eu sou em você Não consigo esquecer Essas loucuras de amor Sua boca me beijar Fazendo sonhar Você me faz bem louco Chega o boqueiro do meu round Aqui De amor Sou louca por você Ao vivo, pai É ao vivo Estou a te esperar Vem logo me amar Quero tanto ter você É mais o que vai dar o que falar Te amo demais Só você me faz feliz Teu amor me faz bem Meu amigo Léo Brasília Beijo é você E aí meu parceiro Rafael Trindade Me amar Faço tudo Um abraço pra você, punteira Vira o mundo só para te ver Escona do meu coração Me faz sentir ruim Me faz sentir ruim Me faz sentir ruim E emoção Me enche de paixão Me enche de paixão Vai, 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 vai Vai, vai Bora, DG Vai, vai, vai Joga pra cima Vai, vai, vai Joga pra cima Vai Um, três, quatro Essa só me lembra O tempo do Porto de Marés Carrossel Área da Sudã Quem viveu, viveu Se diga aí Você já sabe há muito tempo Que eu te amei Foi embora e voltaste Esqueci Adoro essa vez Adoro de Moraes Fico esperando aqui sozinho O tempo passa Isso, cantando, vai Mas eu sabia que você ia voltar Pra quê? Para tocar Mega príncipe negro Quem é? O som da galera DJ, eu sei que eu sou Bostando nossa canção Na vila, em Belém Ou em qualquer lugar Você vai tocar Você vai tocar Domingo Diego da Pedreira Ele é só a primeira Dê uma sala aqui, ó Nessa aparelhagem Nessa aparelhagem É o povo E o mamute do Sineral Dando aula É muito caqueado Mega príncipe negro O som da galera DJ, eu sei que eu sou Bostando nossa canção Tu, na vila, em Belém E o pessoal do Dodô E essa primeira dama É a união do Tapo Olha o Léo O Léo tá mil graus Eu ligava Eu ligava Essas marcas que eu gosto de falar Eu escutava Eu sofria Quase morri Quebrando todas as barreiras Surreal E a explicação E toda tribo Fazendo ter Mas só Ultra meninas O Marquinhos falou Esse CD aí É mais um que vai entrar Pra coleção Vamos lá Bruno e Tril E aí, Piperinha Tu, 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 Pinapa Quem nunca morrou Nunca morrou Nunca morrou E o meu parceiro Izaguinho do Curió Também tá na hora Da Izaguinho Gordo e Dinho Pressão Gordo e Dinho A referência É a impressão Do Pará Toma CD Marquinhos Foi lindo demais O nosso amor Mas você sumiu Me abandonou Não deu valor Em meu coração Que só te quer E sente falta de Não faz a O técnico de áudio Do Thiago Costa Hoje pela primeira vez Ao lado do amigo Steve Reis Está frio E já confirmou Sábado em Nova Timoteo Te esperar aqui na Badeia de Moraes Bora pra cima, Steve Pensando em ti O nosso amor não tem fim Com dois segundos pra te amar Meu amor Onde tem pesado da Ceasa Bora, Clebinho Te encontro Um abraço pra você Sorrindo a me olhar E o ar E o respiro é o cheiro teu Sonhar Bebe igual a lamba A gente viveu E eu te vi A gente fortinho no coração Também no coração Nossa amiga Zeva De paixão Ela também tá no ponte Grande amiga Zeva Hoje veio curtir A quarta das estrelas O foda-se no ponte I Bota-se no ponte E minha amiga Jaine falou Manda um abraço pra Karina A Nani E a Bruna Elas que estão na companhia da Jaine hoje Minha gerente Jaine Piperini agora, vai O tempo passou Mas não conseguiu Eu e a família Ferrari, a dupla agora Segura esse som aí Vai O Malzinho falou Essa aí tem que tirar a chapéu Já deu meu tempo de falar É amor demais É pra recordar Esse é pra recordar Isso é moral Suat Renato falou, eu gosto dessa sequência aí Essa sequência vai ficar pra história Quando te conheci Logo me apaixonei Não consegui conter meu coração Aos impulsos dessa paixão Que tomou culpa do meu ser Tenho segundo consigo te esquecer Te desejo além do prazer Meu amor E viver só para te amar E viver só para te amar Te amo meu grande amor Já pra gravações Já pra gravações Bora Muito bem Que bom Meu amigo outro Trabrenin das Marcantes Ele falou Esse aqui é mais um Pra coleção do homem Eu te amei e me preocupei em confiar Em troca eu só E sozinho aqui estou Eu juro que não era pra ser assim Preciso que você acredite Se fosse alguma vez te magoei Queria tentar de novo amor Esquecer o que passou Mas é difícil não dar mais pra mim Agora eu sei que me enganei Vivendo essa paixão Desacreditada a solidão Vem do meu lado destruindo meu coração Agora eu sei que me enganei Vivendo essa paixão É triste, dois caras de barba coçando Dois caras no escuro do meu quarto Ouvindo a nossa canção É doido, é doido, é doido É Rafaela, é agora já Essa é pra aquele cara Que brigou com a mulher Que tá afim de fazer as pazes com ela Fala assim agora Escute a minha voz Ouça o que eu te digo Essa vai de Steve Reis para Adriane Moraes Ela que deu uma pisa nele Longe de você Juro não consigo Se errou, fala pra ela assim Só mais uma chance vai Outro amor não há Que me faça esquecer nós Vai, já Vai jantar, vai Meu amor, escute com muita atenção o que eu vou dizer Você é a razão do meu viver Desde a primeira vez que eu te vi Eu logo enlouqueci com a paixão A primeira pista Tudo que eu quero é viver com você Eu sou capaz de tudo para não te perder Eu passo mil loucuras, meu amor E em nome desse amor Se preciso for eu vou até a lua Arranco uma estrela da imensidão do céu Pois com você eu quero a eterna lua Eu não quero um pouquinho Eu quero tudo, 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 tudo com você Sou capaz de gritar pra todo mundo ouvir Que eu te amo e não tô nem aí Olha lá o seu nome O meu no telão Mas que linda declaração de amor E eu faço o meu bem pra você Tudo isso é só pra você Mas não vai me negar um beijo Você é tudo que eu tenho Macho E tudo que eu mais almejo Tinha impressão É te fazer feliz E ser feliz com você Essa aqui O gerente Marcelo falou Faz parte da história dele E dia 2 de julho Vem aí o aniversário do meu gerente Marcelo Planeta Chonsum do Mauro Sul Oh não, oh sim Espero que você volte pra mim Sem você vou sofrer Meu corpo seja falta de você Oh não, oh sim Espero que você confie em mim Sem você Não sei viver Mas não tem jeito O meu amigo Patrick Canelada falou Entender Esse é mais um pra minha coleção Mas eu decidi Vamos voltar amor Não, eu não quero te ver sonhar Tinha impressão Você é tudo que eu sonhei Pra minha Gordo E Dinho Pressão Me diz como vou viver Se te deixar Não bora detonar Bora, bora Alô DJ Gordo Que música Mostra como é que é Não alivia Não sei dormir Sem ter você Só eu sei Como é grande A sua falta Sempre te amo Amigo Felipe da CDC Sim E Rocha Valeu pela moral de sempre Sim O que eu quero fazer Não quer passar É focha Aperta o peito E confia E aí Eu sem você Não sou ninguém Todos meus pensamentos São seus Meus anjos me espelho Minimagem está só Sofrindo de amor Não dá mais pra viver É grande a minha dor Dizer que eu amo você Não posso perder Quem eu mais amei Ficar longe de você Não sei Todos meus pensamentos São seus Eu sei Sei que vacilei Sei que mereci Mas hoje eu paguei Baby Deixa de orgulho E vem Todos meus pensamentos São seus Sucesso Sucesso Digno 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 Toma isso aqui! Eu quero você és meu calor Quero te ter meu beija-flor és minha vida meu amor Ele finalmente arrived Watch me win Banda Doce de Fone Hoje é a despedida Da nossa amiga Guil Ela que vai pra Brasília Me veio curtir aqui o Gordo de Obrigado pela morar Guil Felicidade pra você lá em Brasília Vai dar um machinho Essa é do meu amigo maluquinha Alô maluquinha Prepara que sábado dia 9 E domingo dia 10 tem crocogila e macapá pra galera Agora nós precisamos conversar Cheio de pista não dá pra acorrentar Toda noite a mesma história O mesmo papo está difícil de acreditar Seus feijos já não tem o mesmo sabor Será que já tem outro? Diga por favor Só isso explicaria o seu desprezo Entenderia que acabou Ó meu amor Ó meu amor Meu corpo sente a falta do seu corpo Do seu jeito cedo Toma isso aqui! Os Brothers Gordo e Dinho Pressão E aí, comequinha! Faz demais, eu sei você Está tão vazio Perco a vontade de viver Olhando suas fotos Lembrando dos nossos momentos Amor volta logo Você não sai do pensamento Eu também estou com saudades Querendo tanto te dar um beijo Fazer amor gostoso Saciar o meu desejo Ontem eu liguei o rádio DJ Dinho Pressão DJ Alex me tocou No fundo do coração DJ Alex, sinadinho do JC Me convidaram pra curtir o campeão Mas eu te disse aí, resolvi ligar Pra te dizer o quanto é grande minha paixão Não se preocupo que sou toda sua Com você moro até na lua Você é minha vida, meu bebezinho Nada nem ninguém vai cruzar o nosso caminho Isso aqui é muito firme, ó E aí? Agora Léo Cadeirante Pode se esconder Sabe que isso é bobagem Ele é a primeira dama, Larissa O Dodô é a primeira dama, Rafaela Pronto Os casais mais apaixonados Do show da referência Pra em meus sonhos Meu desejo é de querer E ficar comigo Me diz que vai, que vai me amar Fiz essa canção Canto pra você, pra você E aí? Faz um lance pra mim Quem beija vem curtir Eu sou da equipe, eu tenho soluta Alice, Juninho, Bertini e Josimar Vem pro Super Pop, vem me amar A galera gosta demais de Marcante Então lá vai mais uma Bora Jaine A Bruna A Nani, a Karina Tá todo mundo aí, ó Se liga no som O amor Escolheu Meu coração Pra viver uma A paixão Não pensei Existe O meu amigo particular Amigo de mulher Também tá na área Esse tem moral O amor me levou Onde nunca pensei Que pudesse chegar Por caminhos estranhos Eu andei Até te encontrar Meu primeiro amor Você me mostrou Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Vivem uma grande paixão Eu te amo Eu te amo Amor É só as melhores pra você CD marcante das férias Pra você curtir na sua casa No seu carro No seu celular É só as melhores É referência Conta pra mim Que eu te quero Gordo e Dinho Pressão A referência Sabe que eu não vou Pedir pra sempre Aqui Fica assim manhosa Eu sei que Deixa eu mandar um abraço especial Também aqui O meu amigo Corpo de garfo De bicicleta Como é que te faça Mulher Ele também tá na área Vem no meu colo Vem Vem aqui meu neném Que hoje eu quero Te dar amor Eu não vou te machucar Eu não vou te fazer chorar Os brothers Gordo e Dinho Pressão Paixão não vem assim Não vem Que eu não vou mais te dar Meu carinho Está tarde demais Eu não vou te dar Eita japonês do isque A loura do isque chegou Ele falou Cheguei E tô com os melhores Da atualidade Obrigado pela moral Japonês Os brothers Gordo e Dinho Pressão Gordo e Dinho Pressão A referência em Pressão do Pará Me perdoa Me entreguei pra outra mulher Desculpa se eu não fui fiel pra você Mas agora farei tudo o que você quiser Eu te peço Esquece o que passou Só porque eu te quero Eu te amo Me perdoa Me perdoa Me perdoa Yo 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 Hey y'all we gon' hit it right Girl, this a remake Hey, hey, hey Hey amor, vamos fazer amor Agora confirmou agora Deseja então vamos fazer amor É tu que é a mulher da relação, né? Fazer amor, eu sei que você me deseja Então vamos fazer amor Se o Jim vê esse vídeo aí, mano Eu Camera Kill Real camels 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 Vou te jogar na cama pra te dar o meu amor Te jogar na rede pra te dar o meu calor Te deito no chão Te dou tanta pressão Você vai nas estrelas sentindo tanta emoção Pimba, re-pimba, re-pimba, pimba, re-pimba Pimba, re-pimba, re-pimba Pimba, re-pimba Pimba, re-pimba, re-pimba Pimba, re-pimba Te dou o meu amor E te faço suar Vem, amor Vamos fazer amor Eu sei que você me deseja Então vamos fazer amor Vem, vamos fazer amor Para o seu poder, Jura Loura Vamos fazer amor Já chegado, tô na área E esse digaçado aí? Olha pra cima que é o vivo do pôde Aí, Dinho Opa Tô gostando de ver Arrebenta, meu DJ Então vou tocar, vou tocar, vou tocar E a galera joga a mãozinha pra cima Dá-lhe sonquinho pro céu Vai, vai, vai Quando eu te vejo, bate forte e arrepia o meu coração Piperinha tá mil graus Desejo o teu corpo, o teu cheiro, arrepia Eu também, também me sinto assim Quando estás, estás perto de mim Me sinto como em uma espaçonada Onde nada, nem ninguém pode me tocar Eu te quero desse jeito que eu gosto Seu corpo é um portal Onde viajo através das estrelas Eu passo o mar O preto, o bruninho Amor, eu sou tudo o que você quiser Sou o Felipe Cdc Eu sou o tuar Partiu sábado Comenta que vamos fazer amor Vamos ativote, festival do bingão Eu sou o seu rubi, rubi Tu és o meu rubi, rubi Eu sou o seu rubi, rubi Rubi, rubi Tu és o meu rubi, rubi Rubi, rubi Eu sou o meu rubi Pra endoigar Joga com o braço e vida nisso aqui de um brusel Toma, macrange Toma! Gordo e Tinho, bração Arregaçando tudo! Já é madrugada e você não chega Na cabeça aquela dúvida Onde você está? Ando pelo quarto pensando em você Ligo pro celular Não quer me atender Eu sinto um vazio No peito a solidão Por que que faz assim? Maltrata o coração Eu te amo demais Mas de que a mim mesmo Amor não faz assim Tem pena de mim Já é madrugada Vá o pescador Vá o pescador O pescador O pescador do amor Você quem comanda o coração Das super-sanas Vá o pescador Vá o pescador Você quem comanda o coração Das super-sanas Vá o pescador O pescador do amor Você quem comanda o coração Das super-sanas Valeu, vem Vamos de bacana Vamos de bacana Baby, vem pra mim Agora, amor Vem ficar comigo Te quero onde for Nesse amigo Bola do Forte O jacarezinho melhor Abacaxi da cidade Vamos lá, galera Agora sim Só no caque, vai O caqueado vai ter água Gordo e Dinho Pressão Baguete fogo Baguete fogo Uuuuh Me deseja esse juninho Agora, amor Levanta a mão Bate, fã E manda o S Me deseja esse juninho Agora, amor Vem curtir esse som Nossa, povo super-pop Vem curtir As marcantes Que mexem lá no coração Da galera É só as melhores pra você CD marcante das férias É Dini Gordo A referência do ar Meus pés São todo mais chão Teus olhos não veem A minha direção Da minha boca Saem coisas sem sentido Você era o meu farol E hoje estou perdido Sofrimento vem à noite Sem pudor Somente o sono Ameniza a minha dor Miguezack do Curió E o Ultra Breni das Marcãs Vendo teu sorriso Teu olhar Eu corro pro barra Pra não lembrar você E o vento me traz O que eu quero esquecer Entre os soluções Do meu choro Eu tento te explicar Nos teus braços É o meu lugar Contemplar as estrelas Minha solidão Aperta o forte peito É mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho Pra você voltar Permaneço sem amor Sem luz Sem ar Essa ocupada Não lembra você E o vento me traz O que eu quero esquecer Entre os soluções Do meu choro Eu tento te explicar Nos teus braços É o meu lugar Para as estrelas Minha solidão Aperta o forte peito É mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho Pra você voltar Eu permaneço sem amor Sem luz Sem luz Sem ar Banda os mascarados A expectativa A música Se liga aí Eu quero mais Amigo Robinho Então toma mais uma Toma mais uma senhor Já pra gravações Amigo Matheus O Paulo Yan Tá todo mundo aqui E toma caquiado Toma toma batidão E a galera Não para de dançar É ponte show Toda quarta é assim Vira que vira Vira aqui Vira aqui Vira, 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 vira já Alô, eu sou a Paula E a Paula Quem é que liga? Tchino A tanto tempo esperei você Que sumiu e chorando deixou Um coração que pisava forte pelo seu amor Nem quis saber que foi o vó que me fez mulher Essas melhores pra vocês Esses caras de barba, mano Não vou me lamentar Sei não As cocas são fã, teu ar Na escola ou na curtição Aonde eu já passei é ele o campeão Não vou me lamentar, chorar Ainda sou menina, outro amor virar De Jay Alex e Nandinho pré-ação Aonde eu já passei é ele o campeão Olha pra você que vai curtir as férias Se beber não dirija Se for fazer amor faça de camisinha Esse é o recado da referência Uma boas férias pra vocês E esse CD marcante foi feito com muito carinho Gini Gorda referência do Pará Caso 58 3 5 2 4 9 12